Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o Beach Tênis. Já realizamos um programa sobre este esporte. E agora vamos ampliar o assunto. E para conversar com a gente temos dois convidados. O deputado Luiz Paulo, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E o João Nunan, que é vice-presidente e diretor de marketing da Associação de Beach Tênis. Deputado, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu agradeço a você o convite. Queria lhe cumprimentar também o João Paulo. Muito bem. João, também quero agradecer a sua presença para a gente poder falar desse esporte, né? Que a cada dia se populariza mais aqui no Rio de Janeiro. Vai ser um prazer aqui estar aqui para difundir mais o Beach Tênis aqui no nosso estado e principalmente no nosso país. É um dos esportes que mais crescem nas áreas brasileiras. Então, para mim, é um prazer aqui poder estar transformando a minha paixão em informações para novos adeptos. Deputado, o senhor teve o projeto de lei que foi aprovado aqui na Alerje, né? Que instituiu o dia estadual de Beach Tênis no calendário aqui do estado do Rio de Janeiro. E vamos relembrar dessa data e vamos também dizer do porquê o senhor decidiu fazer esse projeto de lei, que virou lei, né? Está incluindo aqui já no calendário do estado do Rio de Janeiro, deputado Luiz Paulo. Foi em 2017. Algumas pessoas ligadas muito fortemente ao Beach Tênis, inclusive um assessor meu que já foi campeão de tênis, me apresentou essas pessoas que estavam assim muito empolgadas com a possibilidade do Beach Tênis dar certo no nosso estado e no nosso país. Então, nós resolvemos criar no dia 20 de setembro, está fazendo 2017, já fazem seis anos, o dia do estadual do Beach Tênis. E a previsão da época deu absolutamente certo. Beach Tênis é talvez um dos esportes que mais crescem no nosso país. já são mais de um milhão de aficionados. Talvez só a Itália, que é a sua origem, tenha mais adepto que o nosso país. E com um prazer muito grande, né? Inicialmente, eu imaginava que o Beach Tênis ia proliferar pelas praias do nosso estado do Rio de Janeiro, de Paraty a Campos. Mas hoje verificam com que o Beach Tênis também se propagou pelo interior do nosso estado, até aqui, proximamente, na nossa querida região serrana e na nossa Baixada Fluminense. Com certeza. Agora, não só como criador do projeto de lei, que depois virou lei, aí vem aquela tradicional pergunta, porque, como diz aquele velho e antigo locutor esportivo, o povo quer saber. O amigo é adepto do esporte? É praticante? Eu sou um aficionado dos esportes. Até porque eu sou um homem de 77 anos e dois terços. Eu tenho plena consciência que, com o aumento da longevidade da população, tem duas coisas fundamentais para a gente. Um é controlar a boca, que todos sabem. Mas o segundo é juntar atividade de musculação com aeróbica. E o Beach Tênis é uma senhora aeróbica. Desde a dos mais jovens até aqueles que estejam na terceira idade e desejem praticá-lo. Então, eu sou fã de todos os esportes, mas principalmente aqueles que são mais acessíveis à nossa população. E eu acho que o Beach Tênis se caracteriza como um desses esportes. Com certeza. João, você que faz parte do Beach Tênis aqui no estado do Rio de Janeiro, e por que também não dizer no Brasil, como é que você encara o que você pode dizer desse esporte, que para nós aqui é novo, apesar de ele ter sido inventado em Ravenna, na Itália, mas já se difundiu em grande parte, conforme disse o próprio deputado Luiz Paulo, a gente vê não só nas praias, mas a gente vê também na região serrana, como em Teresópolis, no Clube Camari, na Baixada Fluminense, em vários locais, as pessoas praticando Beach Tênis. Com certeza. A principal questão do Beach Tênis, por ele ter se popularizado rapidamente, é a facilidade de você começar a jogar o Beach Tênis. Então, é um esporte que não gera lesão, ele é feito na areia, com baixo impacto. Você tem a raquete que te ajuda, a bolinha, ela é com uma pressão de 50%, então ela não machuca. Então, na primeira aula, você já está conseguindo jogar o Beach Tênis, você já está se divertindo, e é um esporte que pode se praticar em todas as idades. Então, a gente já teve um torneio nosso, que o neto entrou junto com o avô, por exemplo, jogaram um torneio, uma categoria iniciante, e conseguiram ser campeões. Então, é um esporte que você vê, é muito difícil você ver essa diferença de idade dentro do mesmo esporte, e todo mundo se divertindo no mesmo nível. Óbvio, a gente divide em categorias, parecido com o Beach Tênis, então, é um esporte família. A filha joga com o pai, tem as categorias mistas também, tem as categorias por idade, a gente faz 40, 50, 60. Então, é um esporte muito agregador nesse sentido, de começar a jogar. E logo no início, o atleta já sente aquele gostinho de ter o seu nome chamado, entrar numa partida valendo, perder, ganhar. Então, esse espírito esportivo familiar e a facilidade de começar a jogar, que acredito que tenha feito o Beach Tênis crescer bastante, principalmente pós-pandemia, que o pessoal estava, todo mundo, buscando lugares abertos, lugares ao ar livre, para a prática esportiva. E nos lugares que não tem praia, é a oportunidade dessas pessoas terem aquele gostinho de estarem na praia, pelo menos na hora de estar praticando esporte. Então, facilitou ainda mais a difusão do Beach Tênis nesses outros lugares que não tem praia. Agora, você pode jogar de forma individual ou na forma de dupla. A tua preferência, por exemplo, você que é amante do Beach Tênis, está envolvido na matéria, você prefere jogar de forma individualmente ou da forma de dupla? Porque na dupla, um tem que conhecer o outro. E, evidentemente, também, como na forma individual, saber do adversário. Mas aí, duplamente, tanto de A como de B, né? Com certeza. O jogo mais praticado no mundo é o de duplas, né? Que tem as maiores premiações, os torneios que valem mais pontos, são os torneios de duplas. Joga-se simples também, né? Diminui o tamanho da quadra, né? Para poder confortar dois atletas. Mas a grande magia do Beach Tênis, assim, a gente acredita que esteja na dupla, né? Essa troca de bolas, a quadra é maior, então ela possibilita mais estratégias, né? Dependendo dos atletas, eles combinam, dependendo da altura, eles têm estratégias diferentes. Dependendo da forma que um saca e o outro recebe, também eles desenvolvem as suas estratégias específicas para cada partida. Então, o jogo de dupla, ele tem mais, digamos assim, mais informação para a gente que está assistindo e gosta do esporte, né? E ama o Beach Tênis. Agora, deputado, a gente vê que o esporte, não só o Beach Tênis, mas eu digo assim, todo esporte, toda modalidade de esporte é uma forma de integração. É uma forma de ter saúde e passar saúde para aquele que assiste também, para que aquela pessoa que está do outro lado, né? Seja na arquibancada, seja vendo ali pela telinha, ganhe motivação também para praticar aquela determinada modalidade. O senhor também encara desta forma, deputado Luiz Paulo? Sem dúvida nenhuma, né? Tem aí o famoso slogan, que esporte é vida. É vida no sentido de vida saudável. E o tênis, ele é uma fusão, pode ser uma fusão de diversas modalidades. Mas, como o nome já diz, ele é um pouco de tênis, porque tem raquete e tem bola, mas uma bola com uma pressão menor, que muito bem esclareceu em São Paulo. Ele é também uma fusão da peteca com raquete, sempre se jogou nas praias, e as praias também se jogou peteca também sem raquete. Então, ele também tem rede, que é uma característica do tênis, que também é uma característica do vôlei. E o vôlei de praia também tem o vôlei individual e o vôlei em dupla. E o tênis também tem o individual e o em dupla. Então, você veja que ele é uma fusão de diversos outros esportes, e que foram adaptados para se tornar um esporte mais popular e mais acessível a todas as faixas etárias. E de um aprendizado, como bem destacou o João Paulo, muito rápido. Cidadão para jogar tênis, haja aula para ele aprender. Agora, no beat tênis é muito rápido. E é isso que é o importante. E o beat tênis, para mim, ele deu tão certo. E eu queria aqui dar dois exemplos. Eu sou sócio emérito da nação rubro-negra. Então, meu querido amigo vascaíno. Outro dia, eu fui lá numa votação no Flamengo, na sede do Flamengo, na Gália, e fiquei muito feliz. Me deparei com quatro quadras de beat tênis. Coisas cobertas. Então, quando um clube, na dimensão do Flamengo, coloca na sua sede o beat tênis, é sinal que ele se popularizou. Mas, antes, eu já tinha ido lá com o Pedro Rogar, na granja Comari, em Teresópolis, e também fiquei surpreso lá de encontrar três quadras de beat tênis. O beat tênis está tomando conta e sendo praticado pelas mais diversas faixas etárias. Mas tem outros aspectos no beat tênis. que ele também gera uma cadeia produtiva e uma cadeia motivacional. Por quê? Você tem raquete, você tem bolas, você tem redes, todas as indumentárias, o short, a camiseta, o boné, pulseiras, para colocar no punho, etc. Isso é uma cadeia produtiva. Mas tem mais ainda. Tem os montadores de rede, os catadores de bola, que podem ser também futuros jogadores. Então, isso tudo também envolve a economia. Você tem os torneios internacionais, os torneios nacionais, onde o número, o João Paulo sabe dizer esses números, mas os números de inscrições são imensos. se pudesse simultaneamente, que é um torneio nacional, do leme ao recreio dos bandeirantes, essa estrutura para isso, possivelmente, todas essas quadras estariam preenchidas. Você vê a força do nosso beat tênis. Com certeza. João, a gente ainda tem mais dois minutinhos e eu queria que você falasse, porque a gente está vivendo hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, uma mudança climática. Você vê, por exemplo, no final do inverno, calor de 40 graus. A gente praticamente não teve inverno no Rio de Janeiro. Até porque o Rio de Janeiro é uma cidade que eu diria assim, é quente de janeiro a dezembro. Mas a necessidade de um esporte que não seja indoor, como o beat tênis, por exemplo, praticado na praia, praticado lá no Clube Comari, em outros clubes, são espaços abertos. E com essa temperatura elevada, sol de 40, 35 graus, baixa a umidade relativa do ar, é preciso que o atleta esteja bem preparado. Se hidrate, tome também outras providências. Eu queria que você falasse também desses detalhes que são importantíssimos para quem também pratica esse esporte. Com certeza. Estar com a saúde em dia é muito importante, o calor intenso que tem feito. Estar sempre se hidratando, se alimentar bem antes da prática esportiva. Os locais onde se faz beat tênis, ter um chuveiro, ter um local para a pessoa se refrescar. A gente também, aqui no nosso espaço, a gente molha as quadras para tentar diminuir essa temperatura. Mas quando está muito calor, a gente aconselha também naquela parte ali de meio dia, uma hora, dar um tempinho, não jogar, esperar um pouco, que é sempre válido não desafiar ali o calor de 40 graus. mas a gente sempre orienta os atletas também praticarem, não serem um atleta de final de semana, só jogar nos finais de semana, que isso realmente pode dar algum problema. A pessoa durante a semana também se exercitar, se não puder jogar beat tênis, que seja uma corrida, que seja uma musculação, para poder se preparar, para poder estar nesse calor intenso e jogar o beat tênis com saúde. Então, realmente, é importante se alimentar e praticar regularmente atividade física, para poder no final de semana se divertir sem problemas, sem causar nenhuma consequência para o dia a dia de nossos atletas. Com certeza. Na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar com o deputado Luiz Paulo, tratando do assunto beat tênis e com o João Numan, que é vice-presidente e diretor de marketing da Associação de Beat Tênis do Estado do Rio de Janeiro. Já, já, a gente dá sequência no Arena Esportiva.